É alguma coisa lá, assim lá, caso a tua mãe chegar, a gente vai te apresentar aqui. Amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, no vídeo de hoje, vamos fazer uma brincadeira. Gente, no vídeo de hoje, vamos fingir que a gente vai sair pra algum lugar. E vamos colocar a câmera e celular escondido pela casa. E vamos ver o que é a hora de aprontar com a Rebeca. Por que com a Rebeca? Porque eu chamei a Rebeca pra dormir aqui hoje e fingir que a gente ia sair pra comprar alguma coisa. Na verdade, a gente não vai sair. Não é verdade? Sabia, não? A gente vai ficar ali no barro, olhando de olho nelas. E vou deixar o celular aqui filmando. E vamos ver o que elas vão fazer, gente. Mas não, se vocês assistirem, deixa o like pra ajudar. Clica aqui nesse botão no vermelho e inscreva-se. Você também segue a gente no Instagram. Então, vamos pro vídeo, né? E aí E aí Enquanto isso Rádio Oi Eu vou ali comprar um negócio rapidinho Vai, tá? Rebeca, você passa um olho rapidinho pra mim, tá? Tá E Larissa também Tá Não é que você está fazendo o governo não, hein? Tá Aham Isso aí 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 Aqui é difícil Vai ter uma festa ali embaixo Vai ali embaixo Não, não é maluquinha Vai lá, tá maluquinha? Que? Tá maluquinha lá? Não, minha filha Vai ter uma festa ali embaixo Não vou não, né? Eu vou usar o olho aqui, maluca Então Já avisei que vai dar merda isso Não, mas você vai ter uma manhã ouro assim Você vai soltando embaixo Então Aí eu tenho a responsabilidade em cima de você Aí a gente vai lá embaixo A gente vai se arrumar só um pouquinho Nem é festa assim de coisa não Festa de criança Aí a gente vai lá só um pouco Vamos lá 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 Então vamos lá Daqui a pouco o tamanho vai chegar Ah, meu Deus Eu tô banhando Ah, eu ia sair do chão Ah, meu Deus O que é isso, gente? Vamos embora O que é teu casaco branco? Aqui Bota ele Aqui, aí tu bota isso aqui por cima Aqui Aqui, seguinte O que é não? Ah, o que é não? Aqui parece que tem boba de cabeça Parece que é rápido Não sei lá Como é que é que é a cara médica Então a mãe vai nem perceber que a gente saiu Não Vai Não Aí a cara deu só chegando Isso aí Hã? Aí a gente vai voltar Antes dela A gente vai voltar A gente vai lá e voltar então Tá forte É, a gente vai ver O que ele tá vendo Descendo E a gente vai descer Aí você coloca a touca, né? Ah, não é, velho Tem mais Ai, é muito frio Vai botar touca? Eu não vou botar touca não Olha isso aqui Eu coloco muito frio Aí assim, cara Olha, a gente não vai lá só ir lá Pra ver? Por que eu tô passando lá não? Só passando aqui A gente vai... Ué, mas aí a gente vai aparecer lá toda feia? Lógico que não A gente vai lá... Ai, por favor A gente vai lá e vai voltar? Ué, vai lá Mas o que é que a gente faz ter essa, né? É isso aí, a gente vai voltar já Vai da merda, vai da merda Vai rápido Não posso te deixar aqui sozinha Porque eu fui aqui sozinha? Eu mais faço que o saco foi lá sozinho Ah, eu... Eu me responsabilizo por mim Sabia, não? Você só tá levando pra não ficar sozinha Para E eu tô nas feias também Eu tô aqui Ah, eu tô bonitinha Tu vai ficar do lado de fora? Vai, né? Tu vai ficar do lado de fora? Tira essa toca Vai, né? Vai, vai, vai Ela é grande, você também volte, vamos embora Vai, vai, vai Ela tá fofinha Basta assim Ai, vai com o quê? Ai, vai com o quê? Vai com o quê? Eu não tô aqui Vou dar o chinelo Bota uma meia Ai, eu não tenho o pai Bota uma meia Eu não vou dar o lado de fora Eu não tô com a meia Não, amor, de casa que eu tô Depois eu não tô mais chegando Ai, não, bota Vou dar o que eu já bora Você vai levar o dinheiro Vai ter o dinheiro Vai aparecer na mulher É o quê? Eu acho que eu sou uma mulher Enquanto isso Já avisei que vai dar merda isso É só caso a gente chegar primeiro que ele Ele chegar primeiro que a gente, entendeu? Eles vão chegar pra pensar que a gente tá aqui Dormindo É a água, velho É a água, velho É a água Tem mó penar, calma Então a gente não vai sair correndo aqui, né? Então a gente vai ficar assim Já avisei que vai dar merda isso Aguarde por favor Alguns centímetros depois Saber pra onde vocês iam? Que merda Tava com vontade de comer batata Com as batatas e coisas Sabia não Pra ver se ela conseguia achar a batata Vocês iam atrás da gente? É, porque você fala que é lá embaixo? Não, não falei que é lá embaixo Eu falei que ia sair Mas não falei aonde A gente ligou o carro A gente chegou aí A gente só não foi Sabe por que a gente não foi? Porque agora Olha pra ali pra trás Ali A câmera Vai lá no teu quarto agora, Larissa E olha o outro Tem ela tá com a nossa, né? Tem, vai no quarto da Larissa Escondida Vem cá, Larissa Vem cá, você tá bom Ali, eu tô de olho Mãe viu, Mãe Eu tô mais possível Tava com a batata Tá atrás da cortina, né, Rebeca? Tu botou Ah, atrás da cortina Vai lá, já Quero batata Gente, vocês... Você tá querendo batata, Rebeca? Que batata você tá querendo, gente? Batata aqui, ó Cinco dedos de batata Vocês iam atrás da gente Viu, Fargo? Pega neguinho Não pode deixar sozinha Tô rindo de quê, Rebeca? Não pode deixar sozinha Tá vendo, pessoal? Isso que dá Deixar a criança sozinha em casa Duas crianças Que merda, hein?